Olá, o Cidade na TV desta quarta-feira, 21 de agosto, está começando. A trigésima edição da Festa de San Genaro tem como um dos atrativos o encontro de motociclistas. Nós conversamos com José Eduardo Matassa, que dá mais informações. Então, nós estamos começando a preparar esse encontro de novo. Você vai lembrar que em anos anteriores a gente chegou a reunir bastante motos lá no centro, né? E aí deu aquela pandemia, ficou três anos sem encontro nenhum de motos, sem nego vendendo moto, trocando telefone. Agora nós estamos começando esse trabalho, começamos no ano passado, até veio um número bom de motos, mas a gente espera começar a recuperar, né? Como a gente fazia antes. Então, a gente está organizando a loja nossa, né? Que vem dos bodes do asfalto, que é o motoclube maior do Brasil, né? Hoje são 13.300 afiliados no Brasil inteiro. É uma entidade paramaçônica ligada à maçonaria, só os irmãos que podem entrar no clube. E a gente tem muito envolvimento com todos os motoclubes da região. Então, nós estamos começando a tentar trazer de novo. Vamos ver se esse ano, isso a loja nossa que assumiu essa responsabilidade, já desde o ano de 2014 ou 15, que a gente sempre vem trazendo um pouquinho e depois foi crescendo, crescendo. Vamos ver como é que a gente faz esse ano, né? Então, eu estou falando com você aqui, mas a loja toda me ajuda e todo mundo corre atrás para a gente fazer contatos. É, aí vocês fazem o contato, convidam, né? Essas pessoas que são aí apaixonadas por moto para participar. E existem os encontros que vocês já participam e onde oferecem a oportunidade para convidar. Isso. Esse ano tivemos, acho que, dois ou três encontros de moto que a gente foi participar. Mas são encontros pequenos, os encontros grandes, tipo Passos, que é grande. O próprio encontro lá em Barretos, que é grande, não foi assim. A gente não pôde ir, foi uma data que não estávamos aí. Então, nós estamos fazendo esse envolvimento muito hoje por zap, por rede social, Instagram, Facebook. A gente tem muito contato, assim, com alguns grupos. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de pedir. E você sabe que, para surpresa nossa, nós pedimos para um amigo de Ribeirão Preto, que mexe com vendas de moto, não vou citar a concessionária, mas ele começou a colocar na rede social e muita gente dizendo assim, Olha, eu não sei do encontro que eu nunca fiz, mas essa festa é fantástica. Nós estamos reunindo um pessoal aí, nós vamos aí. Então, eu sei que vai acabar o pessoal chegando, né? Se Deus quiser. Com certeza. Bom, tradicionalmente o encontro de motos era no primeiro domingo, agora inverteu, né? Vocês vão se apresentar no segundo domingo. Isso. O que acontece é que eu faço parte da aba também dos carros antigos. O encontro dos carros não ia poder ser feito no dia 15 para encerrar a festa, como todo ano. Por causa de um outro encontro muito próximo daqui, que leva muito pessoal. Então, nós achamos que ia ficar dividido. Aí, o pessoal conversou com o Toninho, né? O Marquinho, o Cotrinho, conversou com o Toninho e conseguiu mudar. A gente concordou na hora, não tem problema nenhum, troca, né? O carro faz num domingo, a moto faz no outro. Então, nós vamos ficar dia 15, no segundo domingo da festa, quando vai encerrar a festa. E eles vão ficar dia 8. Nós, né? Da aba, vamos ficar dia 8 com os carros antigos. Tá certo. Bom, as pessoas que tiverem motos aí, que quiserem fazer parte, como é que é? Existe já um controle disso de quem pode participar, quem não pode participar? Como é que é isso? É mais livre? Não, é totalmente livre. É como chegar na festa, né? Não tem ingresso, não tem cerimônia nenhum. É chegar, trazer a moto aqui pra gente apreciar, pra gente ver a moto. Não importa, eu sempre digo que não importa a cilindrada, o que importa é o coração do ser humano, a pessoa vir participar, estar presente. É uma confraternização, a gente chama, a gente coloca encontro de moto pro pessoal reunir. Na verdade, é uma confraternização dos motociclistas, dos motoqueiros, do pessoal que gosta de moto, que gosta de vir numa festa assim. Vai ter um som legal pra turma, né? Bem a caráter. Vai ter a comida em abundância. Quer dizer, ajuda as entidades da festa participando aqui, vindo tomar um Guaraná. Cerveja não, hein? Um Guaraná... Vai estar dirigindo, né? Vai estar pilotando, é pior ainda. Sobre quatro rodas você consegue equilibrar, duas rodas é difícil. Então, vim tomar um Guaraná, vim comer uma pizza, comer uma lasanha, comer um frango, acho que é isso que é importante. Se possível, vira caráter, né? Que as pessoas gostam de ver aquelas jaquetas, né? Aquelas roupas de couro. Isso. Normalmente, né, ou é cordume ou é couro, porque é uma roupa mais segura pra você pilotar. Às vezes cair e escorregar no asfalto é complicado. Então, a roupa de cordura ou mesmo o couro segura um pouco. Por isso que o pessoal usa esses trajes. E todo mundo gosta do preto. Acaba sendo atrativo. Acaba sendo atrativo e todo mundo gosta da cor preta. Então, parece que o motociclista quer sempre estar preto. Mas, na verdade, as próprias fábricas que induzem a isso por causa da cor escura. E aí tem o colete, que aí tem um monte de medalha, tem um monte de adesivo, né? Alusivo a cada encontro que foi, aquelas pins. Então, é bacana. É bacana. É cheio de novidade. Bom, então, pra quem tá nos assistindo, repita, por favor, a data do encontro e o horário. Então, o encontro das motos vai ser no dia 15 de setembro, segundo domingo da festa. Já a partir das nove horas, pode chegar pra gente passar a tarde, o almoço e a tarde com a gente aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho